Sim, foi um jogo muito equilibrado, sabíamos que era obrigatório ganhar e que ia ser muito complicado, mas acho que sabemos dar a volta ao resultado, unimos-nos bastante e sabemos jogar em equipa. Acho que foi o que nos deu a vitória. O público do Gafanha teve sempre connosco, foi um incentivo muito grande para nós, é sempre bom estar dentro do campo e ouvir os nossos amigos e familiares a puxar por nós e foi um fator muito importante para conseguirmos esta vitória. Gostava de dizer à Mancha Azul para nos ir apoiar, é muito importante e acho que precisamos do apoio de toda a gente, é bom para nós e gostávamos muito que toda a gente aparecesse no Pavilhão da Gafanha nesta fase final, era mesmo muito importante para nós. Gostava de Gafanha